O acidente entre uma caminhonete Amarox e uma moto Honda CD300R ocorreu em uma rotatória no cruzamento da rua Leolince com a rua Riachuelo, próximo ao FG. O corpo de bombeiros prestou atendimento ao condutor da moto, que com a batida ficou caído sobre o asfalto ao lado da motocicleta. A caminhonete descia pela rua Leolince, enquanto que a moto trafegava pela rua Riachuelo, no sentido ISG, ao Vilelão. Aqui no cruzamento, na rotatória, a moto acabou sendo atingida pela caminhonete. O condutor da Amarox, Pilar Domingos da Silva, que acionou o socorro e permaneceu no local, preferiu não falar sobre o acidente. Já o piloto da moto, Fabrício Calevo do Prado, de 25 anos, teve de ser encaminhado para a emergência do centro médico. Após o socorro, ainda no hospital, este sargento da equipe do corpo de bombeiros, responsável pelo atendimento de primeiros socorros, falou sobre o estado da vítima. A situação está tranquila, aparentemente está com algumas lesões em região inferior, na altura do joelho, mas felizmente bastante leve. Aparentemente, então, nada de muito grave? É, até o momento não foi constatado nada grave, até o momento. Após ter recebido o atendimento necessário no centro médico, Fabrício recebeu alta e, assim, pôde se recuperar em casa, tendo sido liberado em seguida e está bem.